Os tempos já chegados são Os dias Deus abreviou Bem perto está a consumação Das promessas que Deus anunciou O nosso rei não tardará Virá do céu com resplendor O povo santo ao verbo lhe dirá Se venha, amado Senhor Os que servirem ao Senhor Com glória aparecerão No reino eterno de amor Como o sol eles esplandecerão O nosso rei não tardará Virá do céu com resplendor O povo santo ao verbo lhe dirá Se venha, amado Senhor Quem tem ouvidos para ouvir Atendo o Espírito de Deus Que fala no feliz por vir Preparado aos santos altos céus O nosso rei não tardará Virá do céu com resplendor O povo santo ao verbo lhe dirá Se venha, amado Senhor Se venha, amado Senhor Se venha, amado Senhor